O outro lá, a carninha dele. Não dá a mira pra ela, porque ela tem medo dela no caso. Não, ela só acha ele estranho pra caramba mesmo. Às vezes ele tem medo zero dela mesmo. Eu acho que ela vai acabar se juntando ao grupo dele, mas provavelmente mais pra frente aí. Na, Nia-kun. O que é o senso? A gente não tem a cara da Elf se achando... Você não presta pra ser puxador. Tem talento pra isso. Ela tem, inclusive ela ganha super força em produto de leve, puxando tanto puxar ele. Mas ela se achando o máximo porque ela elogiou ela basicamente dizendo que ela tem talento pra puxar o caixão dele. Meu Deus do céu, gado de massa Elf. E aí